A CIDADE NO BRASIL 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 E aí Amém. 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 Yompa lagunya, kita nyanyi bareng-bareng ke sini ya. Música E'n juro antiku Ibarat E'n... E'n seso ken'l ingat E'n topik kena'n'n sering tau T'olah kori E'n kebayang-bayangan Dike kori pi E'n seso gawe yuman Raja minta Dueni akimu Oh... Koyok ala kiwi E'wata iso ngobrol Tekandai A'kososli rambu ang singpane Que eu amarei O aranjão, que eu sempre lhe amarei O aranjão, que eu sempre lhe amarei Jelas ya, satu lagu kita buka dengan lagu yang ambiar ya Su hidup ini telah kusikahi Banyak cinta namun tak pernah aku temui Cinta sekuat aku menginginkan dia Hal hebat ku rasakan Kini dicintai seseorang yang kupun mencintai Itu sempurna Tak kasiakan dia Belum tentu ada yang seperti dia Satu dunia tahu aku bahagia Banyak pasang mata saksinya Takkan duakan dia Belum tentu Esokan masih ada Kesempatan tak datang Kena kalian yang hangkai Dan jaga hatinya Dalam diam ku Ku pancakan selalu Doa untuknya Jodoh dia Dalam ku Jodoh dikansu Asam bunda Namun yang maku tahu Tuker jahat Dan berjuang Tchau, tchau 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 A TACHA SE BOGARREGUE UTANE SEYON TERES BAMANJUG MENDE HAITI KU BENDU TELES MASU TANGE SE KOMO WELU NO Amém. Amém. Terima kasih. Semoga dilancarkan dan seginya amin. Terima kasih. Terima kasih apresiasinya. Kepada Kak Project. Semoga diberikan kesehatan selalu. Dilancarkan rezekinya. Ku es tau. Rasa nih ceru, nih ke danan. Rasanya kunda, sekelana. Rasanya nangisi, nenglah ketaran. Paran, aku ngiani, omongmu seng, kesel jalanin, pisau memang keputusanmu. Tak lila-lila ne kelangan awakmu, mau pengen ngandani, sadaraku tuh seleramu saiki. Mau pengen negasi hati-hati yang kangen kabari. Niat gadengmu roh aku, cerita iki, cerita mustahil goh aku. Niat gadengmu roh aku, cerita mustahil goh aku, cerita mustahil goh aku. Niat gadengmu roh aku, cerita mustahil goh aku, cerita mustahil goh aku. Wih, salaman rak nyawen, wih. Terima kasih telah menonton! Mengen negasi hati-hati yang kangen kabari. Niat gadengmu roh aku, cerita mustahil goh aku. Niat gadengmu roh aku, cerita mustahil goh aku, cerita mustahil goh aku, cerita mustahil goh aku. Niat gadengmu roh aku, cerita mustahil goh aku, cerita mustahil goh aku, cerita mustahil goh aku. Niat gadengmu roh aku, cerita mustahil goh aku. Niat gadengmu roh aku, cerita mustahil goh aku. Niat gadengmu roh aku, cerita mustahil goh aku, cerita mustahil goh aku, cerita mustahil goh aku, cerita mustahil goh aku. Niat gadengmu roh aku, cerita mustahil goh aku, cerita mustahil goh aku, cerita mustahil goh aku, cerita mustahil goh aku. Ibu-ibu Ngomong-ngom, jalokmu biyeh, tak urutan nih, tak usahaneh. Aku ramah salah, ia kan berjuang deweh, sing penting koe bahagia endingi. Nange ngopo, walesan monengan ku. Koe lue, mile dee, koe ninggalaku ninggal tan. Kurang ngopo, leku bertahan ke koe. Koe lue, koe malah ngepotiliani. Koe lue, koe malah ngepotiliani. Ngomong-ngom, jalokmu biyeh, tak urutan nih, tak usahaneh. Aku ramah salah, ia kan berjuang deweh, sing penting koe bahagia endingi. Nange ngopo, walesan monengan ku. Koe lue, mile dee, koe ninggalaku ninggal tan. Koe lue, mile dee, koe ninggalaku. Koe lue, mile dee, koe ninggalaku tinggal tan. Koe lue, mile dee, koe ninggalaku. o 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